Minha minha pintadinha, você me fez muita raiva ontem, tá? Vai ficar de castigo. Toma uma marcelada na cara pra não deixar de ser boa. Não dói não, seu filho. É macinho, ó. Não dói não, né? Ô Claudinho, tem como você lá na Dona Maria pegar um dinheiro pra mim? Agora tô brincando, Titi. Depois eu vou lá pra você. Ah, cê que sabe, né, cara? Eu ia te dar um real pra você lá pra mim. Um real? Não, porque minha minha pintadeira tava muito chata. Onde é que eu tenho que ir? Lá na Dona Maria. Ela já vai tá no portão te esperando, tá bom? São cem reais. Aí cê pega esse dinheiro e coloca no bolso pra não perder. Titi, pode ser que eu vou rapidinho, é igual depressa e voado. Não, 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 não vai correndo, não. Vai devagarzinho, vai com calma, pra você não fazer cagada. Tá bom, eu vou bem devagarzinho, bem calminho, pra não fazer cagada. Tá, sapinha? Você fica me esperando aí. O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que foi? Eu perdi o dinheiro, Titi. Você perdeu de cara? A Dona Maria é logo ali embaixo, não é possível. Você colocou o dinheiro no bolso, como eu te pedi, pra você não perder, cara? Eu fiz isso, eu guardei no bolso. Deve ter caído na rua na hora que eu dei uma estrelinha. Claudinho, tu vai voltar lá e vai procurar esse dinheiro e vai achar esse dinheiro. Eu não vou conseguir achar o dinheiro não, alguém já deve ter achado ele. Pois é, deve ter acontecido isso mesmo, já deve ter achado o dinheiro. Mas você vai voltar e vai procurar em tudo quanto é canto. Eu vou te dar 50 reais, mas você volta e me acha esse dinheiro, Claudinho. 50 reais? Parece que eu vou achar, Titi. Fui. Por que que eu fui pedir a esse menino pra piscar esse dinheiro? Eu voltei, agora é pra ficar... Pare de palhaçada, você achou o dinheiro? Segura aí, Titi. Que que é isso? Ué, é moedinho de um real que eu perdi. Ué, mas não foi 100 reais que você perdeu, não? Você acha que eu ia perder 100 reais na rua? Você acha que eu sou doido? Tá aqui o 100zinho, ó. 50 mil e 55.